No mesmo espaço, veja os índices. Aí então, outras moedas, commodities, outros índices e bônus. Variações de um dia, cinco dias, um mês e um ano. Mais abaixo, as cotações nas diversas bolsas do mundo. Em alta, cor verde. Em baixa, vermelha. Inalteradas, cor branca. E sempre, as notícias que interessam ao mercado. E toda a força do jornalismo da Bloomberg, em tempo real. Bloomberg, o show da informação financeira. Cidadania. É isso que a gente precisa para que nossos direitos sejam respeitados e garantidos. O IDEC da cidadania se conquista. Informação financeira. É aqui na Bloomberg. Ao vivo. No Brasil. Nos Estados Unidos. No mundo. Veja o sobe e desce das bolsas. Reportagens especiais. Entrevistas exclusivas. Nós chegamos junto com as notícias que movimentam o mercado. Está tudo aqui, na Bloomberg. Se você não soubesse ler, o que seria melhor? Alguém ler isso para você? É assim que a Kerr combate a pobreza. Gerando independência. A Kerr trabalha em parceria com a comunidade, para que ela se torne autossustentável. Seja membro fundador. Kerr somando forças até o fim da pobreza. O que é isso? 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 Obrigado.